O campeonato celebra as chances dadas por Mancini e exalta a sintonia entre time e torcida, né? Em relação à nova função, eu já tinha feito. Fazia tempo que eu não jogava de volante, mas estou acostumado com a posição. Muito feliz pelas oportunidades que o professor me deu. Acho que eu estava preparado para ter essa sequência. Fiz bons treinamentos, né? Com a torcida acreditando, só nos faz acreditar ainda mais. Quer dizer que eles já acreditavam, né? Só aumentou a acreditação. Quanto mais estivermos juntos, mais fácil para a gente. Vamos em busca dos nossos objetivos. Concluiu. E aqui tem um detalhe, tá? Aqui, ó, ele fala aquilo que o Guto falou, né? O Guto já tinha comentado sobre ele estar treinando bem. Mas não colocou, não adiantou de nada, né? O cara treinar bem, vir com o Pagno Sá e vir com outros atletas. Ah, não, o Guto não jogou com o Pagno Sá, que aí eu estou sendo injusto. Foi com Barroca. Então, para mim, não tem nada de... Não tem nenhuma surpresa, né? Acho que tem um ponto negativo no Léo, que é não ter velocidade para fazer as coberturas. Eu achei que ele fosse mais veloz, mas pode ser a falta do ritmo. Acho que com o ritmo de jogo, ele pode ir acrescentando com o ritmo, ganhar velocidade para fazer essas coberturas mais rápidas, né? O Castillo deixa um espaço muito grande para ele cobrir. Então, tem esse ponto também. E tem um fator que o Léo Santos está se mostrando melhor que os outros, tá? Visão de jogo, construção de jogadas, tá? O Léo tem ajudado bastante. O Ceará praticamente ataca com nove jogadores, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês aqui. Isso mesmo, Ceará. Isso mesmo, pessoal. O Ceará ataca praticamente com nove, né? David Ricardo, Léo Zé... Deixa eu tirar o Zé, porque aqui é o Léo, né? Léo. Léo Santos, não. Léo Santos, David Ricardo, Castilho... David Ricardo, Léo Santos... Ah, Luiz Otávio paga no saco. Luiz Otávio. Deixa o Luiz Otávio. Luiz Otávio. E Castilho por dentro. Janderson. Janderson não jogou. Então, aqui não é Janderson. É Eric. Cadê, cadê, cadê? Janderson. Eric. O Paulo Vitor. Não é Paulo Vitor agora. É DB, Danilo Barcelos. Não é Kaique. É Varley. Ceará tem sido muito ofensivo, pessoal. Por quê? Não é Bissola, é Jean. Ceará praticamente ataca assim, certo? Quando o Ceará tem a bola, Luiz Otávio, David Ricardo e Léo Santos são praticamente volantes, que ajudam na construção. O Eric vem por dentro, Barleta vem por dentro, o Jean fica livre para movimentar e o Castilho aqui na referência. Às vezes o Jean baixa um pouquinho. Ok? Não é Eric aqui, é Saulo Mineiro. Ok? Então, o Ceará ataca praticamente no 1-3-3-3. Luiz Otávio lá embaixo, David Ricardo e Léo Santos bem avançados, o Castilho mais embaixo, com o Jean mais à frente. O Castilho é o primeiro, o Jean vira o segundo. Os dois alas, Eric e Danilo Barcelos. Então, o papel do Léo aqui é esse, né? Ser esse zagueiro stop, que joga à frente, a bola está com o Luiz Otávio, tá? Joga à frente da linha da bola. Ok? E com o Léo Santos tem a variação, né? Que o David Ricardo baixa, o Luiz Otávio baixa, o Danilo Barcelos baixa, o Barleta baixa, Jean centraliza, Eric e o Barleta abrem, e o Castilho tem mais liberdade para atacar. O Léo entra na frente da zaga para fazer essa saída de 4 mais 1, né? Uma saída mais sustentada. E aí, com o Danilo Barcelos, o Castilho tem mais liberdade. Por quê? O Barleta vai subir, o Luiz Otávio vai abrir, David Ricardo fica centralizado, o Danilo Barcelos vai ser o terceiro zagueiro. E o Eric vai poder jogar mais aberto, com o Castilho ajudando ele desse lado. E o Jean, ou o Jean ajudando de um lado e o Castilho do outro, não, 4-3-3, certo? Só que aqui o Barleta vem por dentro, vira um segundo tacante, porque tem espaço para o Barleta subir. Então, o papel do Léo Santos é muito importante, né? E a versatilidade dele é o principal, porque ele pode fazer tanto um zagueiro de lado, como um volante, um cabeça de área. Tirando que ele tem sido muito importante na primeira bola, tá? Na primeira bola dele é muito importante. Por quê? Qualquer bicudo que vai lá, tem um Léo Santos com 1,90m para abrigar essa primeira bola. Ele é lento? Pode ser. Mas ele tem um lado positivo de ser muito alto e a bola aérea dele, ofensiva, é muito forte. Tem dois gols já, se eu não me engano, né? E um milagre do goleiro no jogo anterior. Então, essa é a importância, no meu ponto de vista, do Léo Santos com a camisa do Vozão. Beleza? Outro...